Uma história de amor que não foi escritar por nenhuma pessoa Mas eu sei, eu sei, o autor dessa história é o nosso rei O nosso rei que deu a sua vida Essa história está apenas começando Com muitas lutas ao lado dele Nós venceremos cada uma delas Com o seu amor ficaremos mais unidos Uma história de amor De amor que não foi escritar por nenhuma pessoa Mas eu sei, eu sei, o autor dessa história é o nosso rei O nosso rei que deu a sua vida As nossas vidas estão em tuas mãos Que os nossos passos a cada dia Nos fortalece no teu amor Para que as nossas vidas Temos de o teu amor Uma história Uma história De amor De amor De amor Que não foi escritar por nenhuma pessoa Mas eu sei, eu sei, eu sei, o autor dessa história é o nosso rei Nosso rei que deu a sua vida Uma história Uma história Uma história De amor Uma história De amor Uma história Uma história De amor De amor Uma história Uma história De amor Abertura